Eu vou utilizar duas fitas, a fita de cetim e a fita gorgurão, que é essa fita com unicórnio. Aí ela vai ter 75 centímetros de comprimento. Aqui nessa pontinha, você bota bem rentezinha uma da outra, ó, nas pontinhas. Aí, ó, bem coladinha uma na outra, um embaixo da outra, pra ela ficar bem direitinho. E vai marcar 5 centímetros. Aí você marca bem, ó, você dobra pra ficar bem marcado, ó, fica bem marcadinho mesmo. E nas duas pontas, na outra ponta e nessa ponta você marca 5 centímetros, tá, gente? Aí você vai virar ela, a fita, e nós vamos dobrar ao meio, que vai dar 33,5 centímetros pra cada lado. Aí você faz bem direitinho, tá vendo? Do jeito que eu tô fazendo. Uma em cima da outra, bem rentezinha uma da outra. E, ó, faz a marcaçãozinha com o dedo. Ou você pode fazer com o esquerdo também, pra poder marcar. Eu vou fazer com, fiz com o dedo. Aí, ó, tá vendo? No meio certinho, você vai passar cola. Eu utilizei, gente, essa cola aqui, que é cola instantânea. Mas você pode usar cola permanente, cola de silicone. E cola quente também certo. Aí você cola no meio certinho, ó. Faz essa marcaçãozinha, ó, perto. Porque tem que ficar bem fixa, tá, gente? Porque se você não colar a fita uma na outra direitinho, na hora que você fizer e amarrar um finalzinho, a fita vai ficar soltando uma da outra, vai ficar feio. E essa parte agora que você dobrou lá, os 5 centímetros do lado, você vai dobrar ele, ó. Vai pegar... Ela. E ela. E ela. Aí, ó, você pega e coloca por baixo, ó. Naquela partezinha onde a gente marcou, essa parte do meio da fita vai ficar no meio da partezinha que sobrou. 5 centímetros pra cima e ela ali no meio, tá vendo? Dessa forma ali. Aquele 5 centímetros que a gente dobrou vai ficar pra parte de cima. Agora você passa cola aqui, ó, nessa parte. Passa cola porque tem que ficar bem fixo, tá, gente? Uma da outra. Igual eu falei lá atrás. Porque se não, depois, na hora que a gente for fechar o... Porque no final, na hora que a gente for, quando o laço estiver pronto, vai ficar solto. Aí, ó, tá vendo? Os 5 centímetros que sobrou, você vai ficar ali pra cima. E aqui no meio, ó, tá vendo? Ficou no meio certinho. Aí o que você vai fazer? Vai ficar assim, ó, essa dobradura aí. Você vai pegar essa outra ponta e vai dobrar também. E vai colocar por cima, ó. Dessa forma. Os 5 centímetros que a gente dobrou, pra fora. Vai ficar por cima, tá vendo? Aí você bota direitinho. Vai ficar bem direitinho na hora de dobrar. Não ficar muito pro lado e muito menos pro outro. Vai ficar igualzinho. Aí você vai, passa cola aí também, ó. Pode ser cola quente também, tá, gente? Se não tiver, você pode colocar cola quente. Aí, ó, vai ficar dessa forma. Aí agora você vai pegar ele e vai dobrar no meio. Dessa forma aí que eu tô fazendo, ó. Vai ficar duas abinhas pra cada lado, ó. Você marca no meizinho certinho, ó. Essa dobradura é só pra marcar mesmo a fita mesmo, tá, gente? Pra gente saber aonde a gente vai dobrar, aonde a gente tem que dobrar. Aí vai ficar dessa forma aí. A marcação, ó. Aí você vai puxar pro meio. Uma parte, ó. Bem direitinho, ó. Aí você puxa pro meio, aperta ali, segura, ó. Coloca a outra parte no meio dela, ó. Você coloca uma por cima da outra, mas não inteiramente. Vai sobrar um pedaço pro lado, tá vendo? A parte de baixo você coloca... A parte de cima que você vai colocar vai ficar no meio da outra, que tá embaixo. E as pontas pra fora. Dessa forma aí, tá? Parece que é complicado, mas não é tão complicado na hora que você faz, gente. É fácil. E pode fazer devagarzinho, que você vai conseguir. Ela é fácil de fazer. Não é uma coisa difícil de fazer, não. Aí você pega a linha com a agulha e vai começar com o tipo costurado. Você vai dar quantos pontos? Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos, tá bom. Você puxa a linha, ó. Faz um nozinho na pontinha, bem, assim, forte, tá, gente? Duas vezes, dá dois nó pra ele ficar bem fixo. Não soltar na hora que você puxar agora, ó. E não soltar. Aí você enrola ali e volta. Ai, gente, ele fica muito lindo. Depois de pronto, vocês vão ver que coisa linda que fica. Aí você enrola. Eu tô enrolando bastante que é pra não soltar. Porque às vezes a gente compra alguns laços que solta. Porque a costura não tá forte. Então você enrola bastante a linha. Pra ficar bem fixo. E passa por dentro a linha também. Ó. Dessa forma que eu vou fazer aí agora, ó. Dá uma arrumadinha, claro, né, gente? Pra ver se ficou tudo certinho. Porque depois que você passar essa agulha agora aí no meio, vai fixar bem agora, ó. Aí você passa a agulha. Passa de novo. Tem que deixar bem fixo, bem durinho seu lacinho. Dizem cabeça de criança, né, gente? Você tem que botar uma coisa bem fixa. Porque senão é... Solta à toa. Criança pula, brinca. Aí acaba estragando, né? Aquilo que a gente tem um trabalhinho pra poder fazer e acaba estragando. Rápido. Aí, ó. Tá vendo? Olha como é que ficou, gente, ó. Já pode até botar na cabeça. Ó. Aí você vê os dois lados que eu tô mostrando. Ambos os lados como é que ficaram. As pontinhas, ó. Olha as pontinhas, ó. Os dois lados. Essa eu boto pra baixo. Pra você dar uma arrumadinha, né? Pra ver se tá bom. Pra ficar bem bonito, ó. É assim mesmo, tá, gente? Ele fica em cima. Um fica em cima e o outro não fica. A ponta do laço. Aí, gente, ó. Você pega a linha agora. Corta, né? Porque você não vai utilizar mais. Já tá bem durinho. E assim, já tá bem fixo. Um no outro. Aí, agora aqui, nós vamos cortar essa ponta, né? Pra dar um detalhezinho. Pra ficar mais bonitinho. Não vai ficar essa ponta reta. Quem gosta de ponta reta, pode deixar. Mas eu vou deixar. Vou botar uma pontazinha aqui. Antes, gente, eu vou fazer essa parte aqui do meio, né? Que é pra... Não deixar essa linha aqui. Se você tiver uma pedra. Se você tiver um bichinho do unicórnio, você pode colocar. Eu resolvi botar essa fita aqui, ó. Eu amarrei a fita. Aí, você amarra ela e faz dessa forma aí que eu tô fazendo, ó. Que é só colar com cola quente agora. Você passa cola quente aqui no meio, ó. Dela. Na parte da frente. Não precisa encharcar de cola quente, não. Só um pinguinho já fixa. Aí, você vai, ó. Tá vendo como tá ficando bonitinho, gente? Aí, agora, aqui nessa parte de trás. Vai cortar essas pontas, é claro. Vai ficar essas pontas aí. Você dobra direitinho. Dá uma dobradinha no tecido, na fita. Dessa forma que eu tô fazendo aí. Corta aí, ó. Dá uma cortadinha, ó. Tá vendo? Olha como é que ficou. Você dobra bem essa parte, que vai ficar por baixo. Você dá uma dobradinha mais uma vez. Vai ficar bem apertadinha. Ó, vai ficar. Aí, ó. Nessa outra parte aqui, você corta também. Você corta. Cortou. Aí, vai tomar essa pontinha. Aí, gente. Nessa parte aqui, você tem que selar. A fita. Como que é selar? Passa e colocar no fogo. Pegar o isqueiro. E queimar a pontinha. Porque senão, ela vai começar a desfiar, desfiar, desfiar. E vai ficar ruim. Aí, tá vendo? Ó, o que você lê é a loja. É agora, só passar a cola quente novamente. Gente, não repara o cachorro latindo. Porque hoje tá todo mundo em casa e é assim mesmo. Aí, chega esse horário, os cachorros ficam agitados também. E aí, olha só como é que ficou. Gente, ó. Tá vendo a parte de trás? Ficou bem coladinho. Não ficou feio. Tá pra ver que não vai ficar solto também. Aí, agora a gente vai colar, né, o bico de pato. Pra dar um chá pra colocar. Mas, se caso, gente, vocês quiserem pegar esse laço aí agora. E não colar no bico de pato. Se quiser colar no arco, você pode colar também. Que fica bonito também no arco, né, gente? Ainda mais que ele é grandão. Mas, eu fiz pra colocar no bico de pato mesmo. Aí, olha como é que ficou. Aí, agora vamos pra ponta, né, gente? Que só falta a parte da ponta agora que nós vamos cortar. Aí, você corta. Aí, ó. Lado. Eu cortei só um pouquinho de ladinho. Os dois lados, ó. E selei também. E selei ele, gente. Olha como é que ficou. Olha a parte de trás. Tá bem direitinho. A cola quente não tá aparecendo. Tá bem fixo o bico de pato. E ficou lindo, né, gente? Ó. Se vocês gostaram. Se vocês querem mais vídeos de laço. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixa o seu like também, tá, gente? E assista até o final do vídeo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. 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 Tchau.